Fala galera, beleza? Vamos pra mais um jogo que vem aqui de Qualify da Gamers Club. Estou jogando aqui com as pessoas que eu não conheço, contra pessoas que eu nunca vi falar. E a gente vai se divertir aqui na Mirage, tá? Eu não gosto muito de levar tanto a sério esse round de faca na Mirage, eu gosto de jogar de TR também. Oh, oh, cara. Nossa, fui milhado. Eu não gosto, hein. Sorteiro tá do outro time agora, hein? É, não, deu ruim. Deu horroroso, deu péssimo. Sempre gostei de jogar de TR mesmo. Mas legal. Cara, acho que assim, eu não gosto de ruxar B, mas é a Tatic que mais funciona essas porra. Vai, vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É a Tatic que melhor funciona essa desgraça aqui, é um, deixa eu ver. Tem um mercado já. Tem dois, acho. Tem, tem dois. Tem um, levou a GAS, mercado, velho. Levou a GAS, mercado. Mercado, mercado, mercado entrou. Tem um Kostas, acho que não. Não. Bomb. Cara, que bala. Que bala que tomei, já tô sendo milhado. Pistol Rod, já sou horroroso. É o Bid, já sou. Sabia que o Bid era nível 15, né, não? Eu caía, era 19. Ah, tá. Era 17, eu caí, também. Eu tenho que morrer, mano, mas tá ali fazendo, eu tô aqui jogando, tá ligado? Deve estar queimando aquela porra toda. Cheguei até o número 19, eu sou horroroso. O janelão ali tem um. Olha só. Fogo tem um, ele tem outro. E eu mais um bomb, ele está escondido. Volta, 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 volta. Calca de lado, até que ele não pega, tira. Cara, eu não mato ninguém, velho. Eu vou me aposentar aqui, velho. Reuni, reuni. A ou B? Mano, esse é um PC antigo. Esse aqui é um PC antigo, sim. Notebook que eu usava pra streamar em 2014, 2015, 2016. Antes da estúdio PC, vou mandar um PC melhor pra mim. Que isso, velho. Não importa não. Tá na direita, eu não vou botar capote. Eu quero saber quanto de dano que eu ganhei nesse marroco. Deve ter dado uns 3 de dano, sei lá. Melhor narrar o jogo, também concordo. Também concordo. Tem 36 em 2, velho. Vai cagar no mato. A gente resolve aqui agora na... Agora sai com os cintos, forra, Diego. Difícil a vida. Stream, GNX, valeu pelo sub, mano. Sub, vem vindo de volta. Aqueles caras do meio, velho. Sem graça. Pouco só parece um janel. Agora parece um janel. Janela, janela. Tem uma liga. Ai, meu Deus. Não devem ter um milhão de espaço ali, né? Da pé, da pé, da pé, da pé, da pé. Janela, janela. Vai dar bem, eu estou vendo. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Mano, muito estranho os posicionamentos dos malucos, velho. Totalmente recuado, do nada eles vieram. Sem flash, sem nada. E meu time estava meio que viajando para dar um pezinho ali. Deu ruim. Fazer um pin seco aí. Qual o meu ID no CSGO Live? Eu não tenho. Tá jogando, já. Já vi o Evanescence, já. Inclusive, uma... Tem uma montanha-russa que eu fui lá nos Estados Unidos, cara. Que é... É muito da hora que você escutava música descendo. Janela e bomba. Jogo, jogo e bomba. É... Você escutava música descendo... Fazendo a parada, tá ligado? E aí tinha a Evanescence... Caixa fogo, caixa fogo. É... Como é que é a música? Bring me to life? É uma coisa assim. Wake me up! Wake me up, pensa! É essa aí. Save me! O Chrono aqui está aparecendo. Eu sei, bro. Fazer o... 4K da em 1, na vida em Hacker 2016. Que beleza! Bandeu nas costas. É um pouco que foi agora. Janela. Janela. Depois vão com a janela. Ele deu o cara. Eu desbloquei a janela. Graças! Vou mandar uma liga aí. Cuidado. Banguei. Tô servindo os olhos. Puxou a costa de vocês, velho. Pela... Pela base. Da direita da janela. Você não comunica antes? Não... O que você acha? Tem um bomb ainda comendo você. No sanduíche, sei lá. Ele mateu os dois. Olha, eu costo? Esse cara tá no tapete, velho. Esse cara tá no tapete. Eu acho que era o costas, velho. Eu acho que era o costas. Tá aí. Jogo, jogo, jogo. Pão ataque pra você. Cabecinha, cabecinha. Blaguei uma. Tira, tira. Só tira a cara. Tô com 10 vezes. Tô com 5 anos. Estou muito nub aqui, velho. Tira a cara. Tá na Nuba? Tira a cara. Tira a cara. A cara. Estou... Estou... Noção de pomba, ele tá fazendo, com medo de dar a cara. Galera, não adianta pedir pra narrar Imortas e LG, eu já falei sobre isso. Não vai ter transmissão de Imortas e LG da minha parte. Janela tem um. Tem um que subir o palácio aí, velho. Tem um que subir o palácio. Deve estar em cima da areia, então. Não vamos no palácio. Ele tá por aí. Tem aquele cachorro empolando o murro lá. É, ele é. Ligação, ligação. Ele foi para o school. Eu vou tentar abrir aqui. Prepara pra pegar a liga aí. Vem cá. Na tua frente é esse verde. Ele... ...spotou aí no ano. Vou ter que forçar, né? Vamo embora. O jogo vai começar agora. Dei reparar se você não tava lá nas lives que foi ultimamente. Você vai tocar a moto? A vida acontece. Um pro Helium, pro Forrest. Tem um pacote. Helium morto, Helium morto. Peguei ele. Comi o Mercado, comi o Mercado. Então tá, velho. Mercado matou. Coça! Coça! E aí, Borelli! Por que que você não coloca ViewModel Preset Pós 3? Porque eu uso o meu, velho. E o 7, só de pós 1, prefiro. Que é o padrão. Deixa eu ver como é que é o 3. Como é que é o 1? Só mais 1. Ela tá na face. Não, eu pensei que a sua espécie é bom, cara. O problema são os componentes da NVIDIA que não dá certo. Estrago. Mais 1, ação. Boa! Não é, ele matou. É, ué, ele matou. Tem mais 1, ação. Boa! Eu falei que a sua espécie é bom. Boa! 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 E aí 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 E ativar o teu Switch FX, que você deve ter botado no teu PC pra ficar mais bonitinho. Então, tira aquilo. Tenta pescar a caverna. Por que tu não usa uma mira melhor pra jogar e deixa pra transmissão? Porque eu gosto de deixar bom pra vocês verem o tempo todo. Então fica uma mira gigantesca. Ó, pra janela. Tem um Helio avançado já. Peguei o Helio. Peguei a janela. O que que não vai fazer? Tem um A morto na frente da camisinha. Boa. Tem um bom. Peguei bom. Peguei... Tem um Helio, tem um Helio, tem um Helio. Puxa um Helio. Tá. Ele não vai ser 4 Moscou, relaxa. Ele desmocou o B velho, ele voltou pro B. É. É, 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 é. Ele não vai ser 4 Moscou. Carca no mercado velho. Eu vou mandar um grave bater. Granite! I am grabbing the bomb. R has been cleaned. Essa onda foi bonita. Só caí as caras. Deve estar aguardando aí pra TV ou pra cozinha aí velho. Demora pra comunicar. Tá lá. Tá lá no tapete da B. Boa. Não de mira e mira não. Esquece que eles estão comendo banana. Não, eles comeram banana em todo o campeonato. Os analistas lá. O pessoal se faz muito difícil. Vamos no plassave. Bangar uma nas costas, que vida. Que vida. ay vida. Que vida. Ok. Eu vou pegar nossa quadra. Ele é levantado morto, ele é levantado morto. Ele tá dentro da smoke aí, morto. Mercado e o último tá... Tá, tá, ele tá morto, cara. Tô muito cheio. Eu vou mandar um grave bater... Eee... Eee... Por que que não usa o comando SafeZonex0 pra melhorar o visualizado de que esse comando é esse, cara? Nunca ouvi falar dessa porra. Ok, irmão. Nossa, eu tô nem mentindo, cara. SafeZonex. Percentagem que a screen... Considerada salva de overscan, sei lá que porra é essa. Tô com mais um outro passadinho, hein? Tem um passageiro. Depois vão cá. Ficou no palácio aqui. Cabecinha, tem um? Ah, tem mais um liga, tem mais um liga. Arrachou um meio, mano. Um meio. Tá meio azul, hein? Ah! Caralho. Que susto, velho. Tá meio azul. O último tava meio. O último tava meio. Tava meio, tava meio. Pode estar em qualquer lugar aí, janelão ou meio. Só juro que eu vi uma coisa aqui. Não sei se eu tinha visto ele mesmo. Sei lá. Que susto, brother. Ficou fazer a molotov nunca apareceu, mano. Cê é louco. Vocês querem fazer uma resmocar, velho? Ladrãozinho. Pode ir, pode ir. Tá no palácio ali. Que teto. Vou resmocar CT. Yeah. Smoke. Smoke. I'm throwing smoke. Flashback. Telefine. Cês já nos mocaram, já, velho. Já, já. 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 Cês mocaram toda a fó. Tem palácio! 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 Do lado, do lado o do cabecinho vai pra jungle e tem um lá no L. Ai, mano. Seguiu dar abastecimento, será? Acho que deve ser que tu dá abastecimento. Xp ele ficou mirado. E aí eu dou drop aqui né Vantagem do chroma extra né cara, que você tem a opção de você usar e você não usar o chroma Eu tô com o fundo verde né, que eu preferi agora Quem precisa? Eu Smoke a passagem pra nós né Vem lá Ah, agora ele me travou Nossa velho Meu Deus Liga tem um Ele tem um Tem smoke, o ele tem no smoke Em cima tem smoke Duas balas só Depois vão com a janela Filha da puta nem melhor ainda Tem bug pra mim vida Pra onde você quer? L É L Rapaz Pare Caraca, ele moscou, moscou, moscou Moscou? Moscou Vai lançar meio vida E aí moscou? Tô com dois de vida mano Vou pegar C4 Esse último é o do L lá da B Não, ele morreu antes Dois da B já Tô dentro do mercado Tô dentro do mercado aqui Ah, janela, janela, janela Nossa, que maluco pra frente de janela Eu fui um vidal Barra pin aí Tô com dois de vida, velho Ele tá com um umber, ele tá com cinco de vida, cara Tava na janela, não tinha caído Boa Boa Ficou com dez de vida Ah, não esquece Não tá jogando a W esse round, eu acho Se o site da HLTV pra ver o jogador que vai matar pra colocar na câmera Não, obviamente que não, velho Eu controlo a câmera com base no 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 meu controle, no Minha noção de jogo E na parte de Fogo Sempre examinando, né Onde que vai ser jogado Não consigo prever a jogada Porque eu... Cabecinha Tenho costume, já Tô na frente da jungle Janela, janela Ah, tem mais com cabecinha Cara, não vejo nada sem botar Cabecinha Tem um jungle ainda E um... Pegando a cabecinha Tava de jungle Tô voltando bem Tô voltando bem Tô voltando bem Deu cara de ligação Ai, mano Que porra desse molotov Eu não vejo nada, cara Tá rolando o jogo da Immortus contra Luminosity Pode assistir lá Não tô narrando, não Nunca vi Narrador narra Mas ele tá se achando estrela Ai, eu preciso escutar esse tipo de coisa Não fiz barulho na hora que tava indo rápido Não sei o que esse cara tá fazendo Não sei o que esse cara tá fazendo Você vai praticando pra caramba Pra... Pra acertar Filha das frutas Filha das frutas Te valei Deu muito mal, Tim Eu treino desde 14 Tô ali. Me liga. Tirar pra direita. Não sei se eu tinha. Liga, liga, liga. Liga. A gente vai pra direita ainda. Ah, não. Acredito que tava com um ato. Liga, velho. Valeu. Vamos lá, velho, no tapete. Já tem meio, velho? Não tem bolsa ainda não, mano. Vai ficar bem, então. Tá forte, hein? Liga, narrava todos os jogos sem fase de tensão. Agora você quer dublar esse cara, mercenário. Ah, pior que tô velho, né, cara? Não dá pra ficar narrando todos os jogos. Tem que selecionar, ainda mais tô doente, hein? Ah, entrou com a venda, velho. Ah, cagou mesmo. É B, mano. É B, é B, é B, é B. Desceu B. Já tá comendo Mercado 1. Quero ficar vivo. Tem um aqui pro... Tem dois Mercado, dois Mercado. Tem um pro Mercado. Tem um pro Mercado. Cega, cega. Defuso ele, defuso ele. Dois bombos. Corta, né? Corre. Pegou Defuso, só vai. Eu tô num desastre de pistola. Ah, entrega, 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 entrega pra gente. Que legal. Hum, velho. Tô num desastre essa porra. Dei 48, maluco, só. Tô num desastre. 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 Galera, quem quiser saber onde estão os jogos, é uma boa seguir os jogadores aí mortos nas redes sociais que eles possam normalmente. Passou na rede. Tá, beleza. Sem tapete, sem tapete. Peguei o Helio. Mais um Helio. Ai, ai. Matei janela. Mais e meio, velho. Tem um rato aí. Comecei a jogar essas umas semanas, meu CS sempre trago com uma cache. Marra na janela, tá? Caraca, cache é um... Subiu, subiu aqui, subiu aqui no tapete. Eu acabei de ver subir rato. Tapete. B, último. Meu tiro mano, tá parado naquela portinha da B. Passou, passou, passou aí. Vamos, 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 vamos. Tá aí negoçando. Tá lá ainda, tapete. Tá nas costas, velho. Cacacou, velho. Que bom mano. Carai. Que se quer dar ruim, velho. Que se quer dar ruim, velho. Que se quer dar ruim. É um, velho. Tenta se dar o ponto pulo por ele. Não vou na HHS. Tô na base, velho. Não saiu com dar o personagem. Não, velho. Não, velho. Não, velho. É um, velho. Eu não consegui trabalhar ali direito Marcou um avanço Mercado Tem defuso do meu corpo Tem um Eric Tem um Van Avanço Mercado Avanço mais um Mercado Um Van Fora Esconde Menor ao Do mundo Olha o dano que eu dei Esse maluco Nada João Paulo daqui uma semana Passado, passado dano forte Devolveu passando Tentar passar na caverna aqui Tomei não Tomou tiro de scout meio Nossa o cara se escondeu com o lixo O cara se camuflou com o lixo O cara se camuflou com o lixo Eu abri não vi o cara no strafe Tava no lixo Rush B O cara se camuflou com o lixo O cara se camuflou com o lixo Tem um tapete bem em cima Pra cozinha Tá bem na direita Na direita do mercado Vai Pegou net boa em São Paulo? Não peguei net ainda em São Paulo Vida só olha Donate da Twitch Não, tô olhando aqui os caras do Youtube Não, tô olhando aqui Tá foda jogar Nada falácio Tem que saber de novo Eu vou mandar um bravi Bater Eu vou mandar um bravi Bater Não vai prosseguindo Tem um cara van Um cara mod Vou guardar, tem uma K aqui Vou tentar pegar Tão dois indo pro L Tem uma K no L mano, vai fugir ela Em vez de ele correr pro L Tentar chegar aquela K Fugiu pra guardar a P2000 Jogo da Immortals contra Luminosity Sim, jogo da Immortals contra Luminosity Tá tendo jogo Sua opinião, Cold ou Nico deveria ganhar MVP apesar do Cold ter ganho Eu acho Cold Cara, o Cold ter ganho impacta muito Mas o Sei lá O município do Lodebás Os dois jogaram muito bem Meio vendeceram Meio comeu já Mais um, mais um Cadeira tem Nossa, tô lagado Segura pra B mano, levou a HS Desceu? Não deu não Na costa Pessoal Eu acredito que eu acertei de tira assim Ah, todo mundo no meio, o cara vem na costa Foda pra caralho mesmo Por favor mano Fica a caverna aqui Você vai ver né? Azul Olê Tem caverna já Dois C4 lá Ah, só porque eu não fui falar como é que eu não fui Um meia 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 Cara, smoke estoura e minha espécie vai pro saco Saco Faz encontro numeral? Ah, não sei muito se faz encontro não Do time pra essas coisas Ah Puxa a hora mano Não 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 Dão Tem Foi isso Um meia Não O Smoke vai ajudar o maluco. Não morreu o Smoke. Tem um na sombra. Boa. Tem defusa. Foda. Caraca! Ele está tentando entrar em volta mesmo. Tá bom. Tem drop também. Eu tenho mais uma aqui. Preciso não, Preciso não, Preciso não. Olha. Vou para B, vou para B. Não. Tem meio. Dois motores. Tem meio. Dois. Dois apareceram. Boa. 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 Nice. E agora mano. Armarado. Vou precisar de outro draper. Quer coach AK? Eu também preciso agora mano. Não cabe. Eu vou para B. Eu vou para B. Eu vou para B. Pelo aqui na frente. Ah, já passou meio pra carra... cadê? Não, não vi. Meio, velho. Passando ele. Passando ele. C4 também. Tem stress e tem... tudo isso. Deu ruim. O cara tava avisando tudo wrong se tinha meio, se ele não avisou, aí eu me fodi. Tem um cara ligação aí. Ali, ó. Ai, tristeza, 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 pobre...